Você já sentiu como se existisse um véu separando você de segredos milenares capazes de transformar completamente sua vida? No vídeo de hoje, vamos erguer esse véu e revelar os segredos herméticos. Há sete chaves ocultas que guardam o poder de revelar o potencial máximo da sua existência. Se você sempre sentiu que havia algo mais, algo que estava apenas fora do seu alcance, prepare-se. Esse conhecimento ancestral está prestes a ser desvendado. Continue assistindo e descubra como essas chaves podem destrancar portas para dimensões de sabedoria e poder que você jamais imaginou ser possível alcançar. Bem-vindos a uma jornada enigmática através dos segredos herméticos, onde revelaremos as sete chaves ocultas que guardam ensinamentos antigos poderosos e transformadores. Prepare-se para desvendar mistérios que têm intrigado sábios e buscadores através dos tempos. Nossa primeira chave é a ou chave da correspondência ou. Como acima, assim é abaixo. Como abaixo, assim é acima. Essa máxima encontrada no Caibalion, um guia de estudo do hermetismo, sugere que compreendendo as leis que regem o universo, podemos entender as leis que regem nossa própria vida. Ao estudar a natureza e o cosmos, ganhamos insights não apenas sobre o mundo externo, mas também sobre nosso mundo interno. Avançamos para a segunda chave, a chave de Hermesí. Hermes Trismegisto, considerado o autor do Caibalion, é frequentemente citado como três vezes grande. Ele é um símbolo de sabedoria e a sua chave está em utilizar a mente para alcançar níveis mais profundos de conhecimento. Este segredo nos incentiva a explorar todas as formas de aprendizado, seja através da meditação, estudo ou contemplação. A terceira chave é a chave da alquimia. A alquimia não é apenas a tentativa de transformar metais comuns em ouro. É mais profundamente a arte de transformar o ser humano. O princípio da transmutação de energias, um dos pilares da alquimia hermética, ensina que podemos transformar nossas energias negativas em positivas, assim como nossos defeitos em virtudes. A quarta chave oculta é a I-chave da polaridade. Tudo é dual, tudo tem seus opostos. Este princípio hermético presente também no yin e yang da filosofia chinesa, nos ensina que os opostos são, na verdade, apenas duas extremidades de uma mesma coisa. A arte de balancear esses opostos é crucial para uma vida harmoniosa e entendida. Movendo-nos para a quinta chave, encontramos a chave do ritmo. Este princípio afirma que tudo tem seu fluxo e refluxo, sua maré de ir e vir. Ao entender e harmonizar com os ciclos da vida, podemos melhor fluir com as mudanças e desafios que ela traz, reduzindo o impacto negativo e aumentando nosso bem-estar geral. A sexta chave é a U-chave da causa e efeito. Nada acontece por acaso. Tudo tem uma causa e um efeito. Esse entendimento nos capacita a assumir controles sobre nossas vidas, pois ao conhecer as causas, podemos escolher efeitos mais desejáveis e positivos. E, finalmente, chegamos à sétima chave, a al-vahá do gênero. Este princípio diz que o gênero existe em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. A compreensão deste princípio pode nos ajudar a criar um equilíbrio melhor entre a ação e a receptividade em nossas próprias vidas. Estas sete chaves herméticas abrem portas para uma compreensão mais profunda do universo e de nós mesmos. Ao aplicar esses princípios, não apenas exploramos antigos ensinamentos, mas também descobrimos formas práticas de melhorar nosso dia a dia e nosso desenvolvimento pessoal. Convido cada um de vocês a refletir sobre como essas chaves podem ser aplicadas na sua jornada pessoal, transformando teoria em uma prática vivenciada que traz resultados concretos e positivos para a sua vida. E aí, pessoal? Espero que todos vocês estejam prontos para mergulhar nos mistérios revelados hoje, porque, definitivamente, foi uma jornada profunda e iluminadora. Hoje, exploramos os segredos herméticos e desvendamos as sete chaves ocultas, cada uma com seu significado e impacto transformador em nossas vidas. Atravessamos desde o princípio de mentalismo, mostrando como nossa mente pode realmente moldar a realidade ao nosso redor, até o princípio de gênero, que nos ensina sobre o equilíbrio vital entre os aspectos masculino e feminino dentro de cada um de nós. Esses antigos ensinamentos não são meras filosofias, eles são ferramentas poder direcionar nosso caminho para um entendimento mais profundo de nós mesmos e do universo. Cada chave que expomos hoje oferece um caminho único de sabedoria e poder pessoal, ajudando a abrir não apenas portas externas, mas, principalmente, as internas, que levam ao nosso verdadeiro potencial. Profundo demais? Talvez, mas também extremamente aplicável no nosso dia a dia. Agora eu quero saber de vocês. Qual dessas chaves ressoou mais com você? Qual princípio você está ansioso para aplicar em sua vida? Vamos criar uma corrente de conhecimento aqui nos comentários. E se você gostou desse mergulho no conhecimento hermético, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar este vídeo com aqueles amigos, que amam um bom mistério, e dar aquele like maroto para nos ajudar a espalhar esses ensinamentos sagrados. Até a próxima, Exploradores do Desconhecido. Vamos juntos desbloquear ainda mais segredos do universo. que tudo vai ser mais case譜 do universo. E aí Exploradores do Desconhecido. M 282 E aí